Então pessoal, olha o fogo, olha a fumaça. Gente, é bom demais, é uma tinta de fogo. Boa tarde pessoal, era o Damião de André, o cheiro de fogo. Gente, neste exato momento eu estou a caminho da cidade de Pereiro, no Ceará, e descobri que hoje é a feriado e eu não sabia. Passei o mês tudo fechado, padaria fechado e eu sem saber de nada. Gente, hoje é emancipação política, São Miguel hoje está completando 143 anos de emancipação política. Mas, após o descobrimento do Brasil, da cidade de São Miguel, por Manuel José de Carvalho, no ano de 1750, pertencia a Pau do Serro. Só no dia 11 de dezembro de 1886, a vila de São Miguel foi desmembrada de Pau do Serro, se tornando um novo município. Essa é a história de hoje, contada pelo historiador e começando a ser historiador, Zé de Jair. Porque tem gente que pensa que a cidade de São Miel, desde a data que Emmanuel José de Carvalho descobriu em 1750, no dia 29 de setembro. Não. Só em 1886 foi desmembrada, aí se tornou-se justamente a cidade de São Miel RN, onde a nossa igreja, o ano passado, fez 140 anos, justamente em setembro também já fez 141 anos. A igreja onde o primeiro parque de lá foi o padre Tertuliano, gente. Padre Tertuliano, acho que todo mundo ano já veio falar e foi o padre Tertuliano e até a rua Padre Tertuliano. E agora eu estou parado no posto, depois a gente conversa mais. Então pessoal, saindo a hora do posto, né? Justamente eu estou indo para Pereiro. Também tem a história de Pereiro, mas a história de Pereiro eu não sou muito por dentro dela. Eu sou mais pela história de São Miel porque justamente, olha aí, onde vem o ônibus aí, da brisonete. Eu sou mais pela história de São Miel porque a pessoa que me criou e me adotou, chamava-se Jaime Arvalho Tavra, bisneto de Manoel José de Arvalho, o fundador da cidade de São Miel, que é o Rio Plano do Norte. Aí ainda hoje, o pessoal mais velho pergunta, vocês são lá onde? São Miel de Pau do Serro? A gente responde sim. Por quê? Por que tem São Miel de Escurutu, tem São Miel do Ostoso, tem São Miel do Araguaia, lá no Oiás, né? Aí tem muito São Miel. Tem São Miel de Recife, São Miel de São Paulo, né? São Miel Paulista. Então nós somos São Miel, não é nem do Rio Plano do Rio Plano do Norte, São Miel, São Miel. Aí então, pessoal, é isso que eu quero dizer a você, eu não sou historiador, mas sou escutador. Eu escuto o povo falar. Aí, meu pai, naquela época de 1963, ali, estou fazendo, não, não posso, ali eu tenho que fazer isso aqui, alguma coisa aqui. Aqui eu tenho que fazer o campo. Fazer um desvio, né? Beleza. Ah, meu amigo. Isso, lá na frente dá certo. Beleza. Faz o joelho. Aí. Olha aí, gente. A brisonete está acontecendo aqui um desvio. Não sei por quê. Aí estão revirando tudo, né? Não sei. Vamos fazer aí. O tamanho das pedras, Tata. Opa, pessoal. Tudo bem? Aí, pessoal. Coisa bonita aí. Vocês viram aí as matas trabalhando. É lindo, eu amo. Menino, é sabrizonete, menino. Está fazendo coisa em São Miel. É pequenininha, é grande. Sabrizonete, gente. Está dando emprego ao jovem de São Miel. Só não trabalha e não é, viu, gente? É uma cidade pequena, cidade de Pereira, só que é mais velha da cidade de São Miel. Mas tem um pessoal aí, justamente, pessoal da família Estevam, né, gente? Justamente, também estão fazendo uma pista, um aeroporto na Lagoa Nova. E aí, gente, então tem que ter muito cuidado, porque a gente vem rápido demais e até um quadro desse a sujeita tudo vai lá. Tem que ter muito cuidado, mas estão fazendo um desvio aqui. É isso aí, pessoal. Beleza? Boa, tudo bom. Bom, pronto. A gente liberou a hora, estamos na via, ali em São Miel, Paulo do Serro. E aí você já, eu não sei explicar o que estão fazendo. Mas eu vi muito aqueles bueiros, aqueles tônio, não sei se é uma passagem, já vão fazer alguma coisa aí, né, gente? E é isso aí. Só a brisonete mesmo para dar emprego ao povo de São Miguel. Porque antes da brisonete, tinha um dia de sair três ônibus de São Miguel para São Paulo. Foram os aviões. Hoje em dia, estão vindo de São Paulo para trabalhar. Você vê que a coisa mudou. Tudo mudou, tudo mudou, tá tudo modernizado, eu acho que melhorou. Tudo mudou, tudo mudou, tá tudo modernizado, eu acho que melhorou. Anteamente eu viajava para São Paulo, hoje eu lhe digo, eu não viajo mais. Eu vou dizer para falar tudo para você. Tem gente lá de São Paulo que está vindo aqui para viver. Tudo mudou, tudo mudou, tá tudo modernizado, eu acho que melhorou. Tudo mudou, tudo mudou. Nós vamos em Pereira, eu acho que lá eu não vou ficar não. É isso aí, gente. Gente, nesse momento estamos passando aqui, tem uma igrejinha aqui. É o sítio São Sivirino, gente. Então tem a pedra de São Sivirino. Então vamos lá, gente. Mostra aqui. Eu não sou São Sivirino para estar mostrando eu. Quando ele estiver perto eu vou entrar aí, pelo menos. Nós vamos descer agora o que é da tal? O Aldo da Lagatixa. O Aldo da Lagatixa. Um abraço ao nosso amigo. É... Não, tu já morreu. Filho dele, Jean. Filho de doutor Lagatixa, mas eu não tenho o nome certo. Porque isso tudo é apelido, né? E o povo bota. Mas ficou na história. Todos os filhos, Arlinho, toda a família do doutor Lagatixa Alambi. Gente, e a entrada entra para o baxi de Silvestre até a tela, dia 13, se você quiser ir para a missa, para o encerramento da missa de Santa Luzia, está pronta. E lembrando também que dia 11, a madrugada, vai sair uma aminhada de devotos e devotas ali da praça Frei Damião de São Miel, diretamente ao Cristo Redentor, na cidade de Pereiro, acredito que seja a inauguração do Cristo. Eu já estive lá. Ficou lindo, lindo mesmo. Muito bonito. Um Cristo muito bem feito. Aonde lá vai ter restaurante, tem uma igreja, uma capela lá. Tipo uma capela muito bem feita. Parecido para o Venha Ver, lá do Morenha Frei Damião. Todo de vidro, a gente vê todo mundo que está lá dentro. Então, lá é coisa muito bonita. Se a gente tivesse tempo, ia dar uma passadinha lá hoje. Mas eu não sei. Opa, meu filho. Cuidado, meu filho. É isso aí, pessoal. Estou passando aqui. Eu estou passando aqui pertinho, onde houve aquela tragédia com as três meninas, né, gente? As meninas iam para Pereiro e as cruzes, todas as três. Eu já fiz até vídeo lá. Tem outra coisa ali para cima. Tem outra coisa ali de Chico Oliveira. Opa, Chico Oliveira eu não sei. O Oliveira morreu lá na frente. Chico Oliveira morreu aí. Ele morreu bem aqui no final de Chico Belo. Zé Belo, mas não tem coisa mais nem. O final de Zé Belo morreu aqui debaixo do Juazeiro. Foi morto. O Manel Vidal. O Manel Vidal sendo filho de Zé Favidal. Morou até no final de Jair, em uma casinha de Taipa lá em São Miguel. Lá no Olho da Água do Ramo. Então eles eram amigos, mas aí não está o problema. Tem muitos amigos que se tornam inimigos. Então começaram a discussão ali em Pereiro. Aí vinha o Subino. Aí quando chegou aqui o Juazeiro. Aqui eu estou para Admar Dono, né, justamente foi ali na frente. Aí foi se apiaram para urinar. Disseram, vamos acabar com essa confusão. Vamos deixar essa briga de mão. Só que a covardia, onde está? Aí o Manel Vidal desceu. Antes de montar, o meu Chico Belo foi passando a perna e sentou a faca. O ator, o ator final de Zé Belo. Também o filho mais velho de João Belo. Inclusive daqui a pouco, minuto, nós estamos passando no Cinco Mamueiros. Onde morou João Belo e Dulci, irmã de Zé Belo. Cinco Mamueiros já estamos chegando perto do Pereiro. Aqui eu estou chegando em Mardone, né? Já passei. Já passei. Já passei de Mardone. Estou chegando perto de uma asa de Seu Benício de Óis. Seu Benício dizendo filho de Telmo de Óis. E lá na frente tem a asa grande. O Trigueiro, justamente a asa mal assombrada, né? Conhecido como a asa dos estragos. Era a asa do senhor Napoleão de Óis. Essa família de Óis. É uma família que era muito poderosa. Dinheiro, né? E poder entre a Deus. Mas hoje, a família, hoje, essas propriedades estão quase tudo abandonadas. Do lado Zé Dênio, pessoa muito boa, que estava na conta lá, né? Era o dono lá. Na casa, depois, ele faleceu. Tudo mudou. Que nem eu cantei a história. Tudo mudou. Pois se vocês não o conheciam... Zé Dênio era gente boa. É, Zé Dênio. Então, irmão dele, Disney. Gente muito boa. Disney, essa semana, mês... O ano passado, ele pediu lá um girassol para plantar. Eu dei a ele e lhe tirou o saco de girassol. Tirou. Zé Dênio era irmão de Pinheiro. É isso aí, pessoal. Estamos pertinho. Olha, é serra bonita, gente. Abraço a todos os seguidores e seguidores do canal TV. Zé Jai. Aqui está eu, dona Raça. Está a dona Raça e eu. Está eu e a Tatau. Está a Tatau e eu. Está aqui, gente. Nós dois aqui. Nós três. Estão vendo aí? A dona Raça está um pouco meio afastada. Tem que dar uma mostrar aí, dona Raça. Dona Raça. Tudo bem, dona Raça? Tudo bem. Vamos indo lá em Pereiro. Pereiro. De Santos Orme. E Damião, gente. O povo chama Pereiro de Humberto. Gente, é porque é Humberto. Era um farmacêutico, né? Muito bom. E o pessoal vinha muito se consultar com ele. Eu acho que até a dona Raça veio por aqui para o Pereiro. Não veio de a pé uma vez. Não veio? A cavalo no jumento. A cavalo no jumento. A cavalo no jumento. Olha umas coisas difíceis. Tu tinha quantos anos, mulher? Uns nove. Uns nove anos. Hoje por 15 anos. Se mandar um quilômetro até não vai. Com as canaúbas. Já lá nós vai ver mais canaúbas. Já estamos pertinho das canaúbas. Justamente eu sou da terra. Não vai anunciar não? A gente vai lá fazer uns quentes para roubar essas canoas febradas. Eu não sei. Tem que ver mais. Tem que emendar as canoas. Gente. Eu estou pensando. É o meu filho vai chegar domingo, né? Deus quiser. Mas eu não sei se ele vai até a casa dos familiares dele. Justamente dos avós. Ele não está mais na terra. Mas pode fazer uma visita lá no cemitério. Meu filho Angelo Marcio. Justamente do meu nome. Mas se ele não for. Eu vou pedir força a Deus, né? Para melhorar desta terra. E vou ver se eu vou até lá. Vocês viram aí? Olha o perigo que você viu. Para aí. Com a moto levantada. Minha própria rodovia. Aí quando der ao policial que prende. Aí fala. O policial é ruim. Ruim é ele, rapaz. Só que eu estou. Graças a Deus. Chegou dez policiais novos. Estão sendo bem. Como se diz. Circulado à noite. Dia desse. Uma hora desse. Era só passar. É. Aí, gente. Eu. Costumo muito andar nessas estradas. Ele viu que a câmara estava virada para cá. Era mesmo. Ah. A câmara estava para nós. E me debaram, gente. Com pessoas. É. Empinando motos. Em própria rodovia. Já pensou. Eu não vi que a câmara estava virada. Mas eu estava com o peito. Devia de longe. Mas eu agora vou andar. Sempre com a câmara virada para frente. É para até alfrar aí, meu gente. Eu não sou culpado de quem faz nada errado. Eu sou um YouTube. E ando pelas estradas da vida. Eu soubearin. Estalou a estrada da vida. Vou morrendo e não posso parar. Na esperança de ser avião. Eu soupleil. Na esperança de ser campeão e alcançar o primeiro luar Mas o tempo secou-me na estrada e o cansaço me dominou Minha vista se esclareceu e o final da corrida chegou Este é um exemplo da vida, para é e não é um prender Nós devemos ser o exame, ter a ilu e bem merecer Nós devemos ser o exame, ter a ilu e bem merecer Mas se o tempo secou-me na estrada e o cansaço me dominou Minha vista se escureceu e o final da corrida chegou Gente, como eu vinha falando para vocês na asa dos estravos Eu vou só ir dar uma manobrinha e não vou parar não, viu Vou só manobrar porque eu posso fazer uns vídeos Naquilo que eu falo, eu gosto muito de apresentar E a minha esposa está dizendo que o Cristo rebentou Então gente, isso aí é a asa dos estravos justamente A asa mal-assombrada e... O senhor está na história, não é, Total? Está na história aí, gente É uma asa e hoje essa pessoa que mora e trabalha aí Eu conheço muito Não é esse aí, mas é outro esposo de Maria, irmã de Chico Rosa A gente toma de conta aqui dessa asa E é isso aí, pessoal Vamos só fazer um giro aqui Para mostrar para vocês, ó A asa dos estravos, gente E vamos seguir direto para Pereiro Que Deus o tenha, o nosso amigo Zé Dene lá no Reino do Céu Pessoa muito boa, né A gente chegava lá Chegava aí e dizia Pode fazer um vídeo Ele dizia As portas estão abertas Para você na hora que você chegar E continua aberta Deixou uma pessoa aí Tem uma pessoa, né A viúva deixou A pessoa, ela mora em Pereiro Deixou uma pessoa para sempre receber o pessoal Mostrar alguma coisa, né E é isso aí Vamos continuar Vamos diretamente para Muritiba, gente Seito Muritiba Redentor fica depois da volta Porque a gente tem um encontro Marcado para resolver o problema E a gente marcou de quatro horas, né E não devemos falhar E vamos E vamos Caiu, o rapaz Correndo Isso aí é É para ver se a dura mais tempo Mas nem a dura não Só dura se tiver de durar Gente, eu falo durar Porque nós somos nordestinos Mas a gente chama As coisas assim A gente A gente A gente Não é 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 Seu sotaque é engraçado Não é Não é Eu Quer dizer E o sotaque do Rio Grande do Norte É diferente do cearense, né Eu sou cearense Mas o meu sotaque é do Rio Grande do Norte Porque eu vim com nove anos É Então não mudou nada Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Eu acho que melhorou E agora Um giramundo como eu E veja a vida a pouco Alguém que se ameus a mim E pense tudo como eu Se a minha anda eu encontrar Alguém que pense como eu Será o fim desta estrada E não mentirei parar Contando os dias Esperarei De passo em passo Eu procurarei E acharei 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 Um giramundo como eu Também merece ser feliz Mas eu só ero Nesta vida Ter um amor somente meu Mas eu só ero Nesta vida Ter um amor somente meu A terra toda pronta Para receber a chuva Para a luz Vamos plantar Olha eu Gente como eu vinha falando Sítio Mamoeiro Aí Aí entra para São Paulo Sítio São Paulo Sítio São Domingo Sítio Teixeira Sítio Trincheira Sítio Cidade Tudo aí Isso é lá em Doutor Severiano Eles limpam limpinho né mãe Não deixa eu dar de mato Lá na estrada Na terra para protar Na estrada Sai em pau dos Sai em pau dos serros Como é que o cabo limpo Num serroto desse pelo amor de Deus Isso não dá trabalho não Isso tá barranca de mão Mato E é João Belo morava aqui dentro Lembra Eu lembro Eu trabalhei muito assim Serroto Viu minha filha É como é que é Desde pequeno Era panchado Gente Gente Vamos cantar aqui uma musicazinha Uma cançãozinha É Enquanto Chegueiro Andei perdido Uma tarde Por não saber o caminho Se eu não tivesse perdido Ainda estava sozinho Foi por eu ter me perdido E achado o mundo e perdido Uma serrana bonita Feita de amor e carinho Uma serrana bonita Feita de amor e carinho Era uma tarde chuvosa Já estava escurecendo Eu avistei a serrana Ela também foi me vendo Suas palavras de amor Foi louco correspondendo E eu vi nos olhos da santa Nossa amizade crescendo E eu vi nos olhos da santa Nossa amizade crescendo La, 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 la Vera Em uma raia de Andeembira Troca Sem termos pra distância Embriado do amor Imbriado do amor A santa da serra, correu pra me abraçar, ô santa, bonita, santa, tua beleza se encerra, tudo existe no mundo, tudo existe na terra, esse amor sadio e santo que tem na santa da serra. Se acaba tudo no mundo, mas nosso amor não se encerra, se acaba tudo no mundo, mas nosso amor não se encerra. É isso ai pessoal, descequençados e beijos, no uri ansiedade, por nós só trinhando a lua, trinhando a lua da paisagem. Ah, eu esqueci esse pé, é o mais bonito. Gente, esse último verso, eu também não sei né, mas é muito bonito esse último verso. Outro dia eu recordei, me lembrei, mas já ouvi. Outro dia a gente anda bem direitinho. Já estamos chegando na cidade do Pereiro, justamente estamos aqui na entrada ainda, para o Cristo. Olha lá, está vendo o Cristo? Não é mais grande não? Hein? Não é mais grande não? É não. Não sei. É não. Agora dá para no mar. É. Olha, olha. Pois é gente, estamos em Pereiro viu. Vai gelar, tudo tampado. Destampa ai. O que? O condicionador é alto, tudo tampado. Oi, oi. O que? 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 dá esperança que o Cristo reventou em Perigo. Deixe esperar, irmão. Em São Miguel, em São Miguel, dia 15, dezembro, dobro, agora, a saída cerrada, a cidade de São Miguel, da praça feita, a união, de uma hora, a boca, a curva, ao nome de Cristo, em Perigo, que às seis da manhã, Santa Missa, a pessoa que lava com água e clínica participar da primeira verificação da esperança, como saída da cidade de São Miguel, uma hora da manhã, com destino ao nome de Cristo, na cidade de Perigo, venha participar desse momento de muita fé. Jesus Cristo, eu estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, olho pro céu e vejo a nuva que vai passando, olho pra terra e vejo uma mudidão e vai aminhando. participar da primeira verificação da esperança, em São Miguel, a perigo, dia 15 de dezembro, o ponto de pôr agora, a saída será da cidade de São Miguel, da praça feita, a união, de uma hora da madrugada, vamo ao monte de Cristo, em Perigo, e às seis da manhã, Santa Missa, para a sua carada, com água e clínica participar da primeira verificação da esperança, saída da cidade de São Miguel, uma hora da manhã, com destino ao monte de Cristo, na cidade de Perigo, venha participar, desse momento de muita fé. Jesus Cristo, o Senhor, 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 e São Miguel, a perigo, dia 15 de dezembro, domingo, por favor, a saída será da cidade de São Miguel, da praça feita e danhão, de uma hora da madrugada, para rumo ao monte de Cristo, vem em Perigo, e às seis da manhã, Santa Missa, traga sua carrafa com água, e clínica participar da primeira verificação da esperança, ou saída da cidade de São Miguel, uma hora da manhã, com destino ao monte de Cristo, na cidade de Perigo, venha participar, desse momento de muita fé. não tem uma igreja com mais muita, vai ter um sininhozinho, olha, vamos por aqui, olha, não dá certinho, gente, vai ter uma igreja com fogo limpo, está passando, é, vamos diretamente aqui, Muritiba, gente, o mesmo que eu estava falando, no início, né, do vídeo, é, arro de som, há mais de uns dias, eu vim falar, é isso aí pessoal, vamos todos, né, quem puder vim, é, de uma hora da manhã, com certeza, é, eles que podem vir de a pé, né, vem de a pé, ele não puder, vem de arro, eu não sei se eu vou poder vim, é o dia, o março também está chegando, né, domingo, talvez eu não venha, não vou afirmar a vocês que venham, né, é a primeira caminhada, mas vai ter muitas, vai ter muitas vezes, vai fazer, vai fazer muitas caminhadas, não sei, minha pertencia na curação, então pessoal, estamos aqui, agora vamos doblar, e, essa escola aqui, como é o nome dela? Virgílio, tá, Virgílio Correia, ah, Virgílio Correia Lima, é Virgílio, é o das minhas netas, tudo, é, fica bem aproximada, a Muritiba, agora, a estrada aqui, são duas mãos, tem que ter cuidado, a minha e meio, gente, isso é a cidade de Pereira, viu, vocês ainda não conhecem, a cidade de Pereira, através do canal TV, vocês vão, assistir, né, é, eu quero mandar um abraço, a meus filhos, lá em São Paulo, todos eles, ao Damião, ontem, ele pôs um comentário, não é porque seja meu pai, mas é o melhor YouTube, de São Miguel, ele botou assim, né, eu, eu achei, até eu respondi, eu acho isso, muito elogio, porque tem outros YouTube, mas, ele acha, e eu, mas é porque o senhor, mostra umas coisas, e tem conhecimento, tem conhecimento, e outra, os meus vídeos, são vídeos naturais, né, não são vídeos de comédia, é vídeo mostrando, essas coisas, então, é tudo realidade, e não tem nada forçado, nada inventado, então, é isso aí, estou de perto mesmo, então, é isso aí pessoal, agora nós vamos entrar, para Muritiba, a gente vai encerrar, esse vídeo, nesse momento, eu, eu pedi a vocês, para esse povo, e assista esses vídeos, tem que fazer o que, deixa o like, deixa o like, ativa o sininho, ativa o sininho, da notificação, e tem uma coisa muito boa, que você pode fazer, compartilhar, o seu, vamos entrar aqui, não, compartilhar o seu grupo, de whatsapp, que hoje, quase todo mundo, eu mesmo fui fazer a conta, hoje, eu tenho quase 250 pessoas, então, a gente compartilhando, gente, de qualquer forma, você compartilhando, você está ajudando, o YouTube, o Zé de Jal, isso aí, eu não sei se é o, São Benedito, com certeza, São Benedito, ele está vindo, é não, isso aqui é o ônibus de Pereira, as pessoas, para os hospitais, ônibus da saúde, o ônibus da saúde, o ônibus da saúde, o ônibus novo, muito bonito, a cidade de Pereira, muito bem cuidada, eu vou deixar esse ônibus de escola, passar, porque eu vou entrar, para esse lado aí, e a gente tem que ter, muito cuidado, e, é muito complicado, viu gente, é isso aí pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, e até, o próximo vídeo, e não vai demorar muito, peço a vocês, e me ajudem, ainda quero mostrar, coisa bonita a vocês, olha aí gente, e buê de noiva bonito, apesar de as noivas, hoje não está, azando muita noiva, mas aqui, tem muito buê, dá para azar bastante noiva, com esse pé aí, essas rosas também, muito bonita, agora vamos dobrar aqui gente, um para o Muritiba, a pessoa está caminhando de a pé, é do Muritiba, para Pereira, uns 2 quilômetros e meio, mais ou menos, dá um e meio só, pode falar, pois é pessoal, muito obrigado, fui,